Olá pessoal, hoje é dia 29 de março de 2020. Nós estamos divulgando agora então os casos de coronavírus positivados aqui para Santa Catarina. Informações do nosso laboratório central. São 197 casos no dia de hoje e com 16 pacientes na UTI. Desses 197, 16 estão internados em UTI. Hoje pela manhã fizemos uma reunião com os representantes das 21 associações de municípios, bem como com a FECAM, também que representa os municípios aqui de Santa Catarina. Uma reunião muito produtiva onde alinhamos as novas medidas que adotaremos comunicando, estabelecendo um canal de comunicação com os prefeitos para que a gente possa alinhar e centralizar os anúncios num único órgão do Estado, que é a Secretaria de Saúde de Santa Catarina juntamente com a Secretaria de Comunicação, para que a gente não tenha uma série de notícias desencontradas e que a gente possa então estabelecer um canal de notícias ao cidadão que seja fidedigno. E as ações todas tomadas tanto aqui no Estado quanto nos municípios sejam as mesmas para que a gente possa estar juntos nessa crise que ainda não começou. Nós pretendemos que os municípios façam pelo menos normas de repetição daquilo que o Estado determina ou que venham pelo menos a aderir então às medidas restritivas que Santa Catarina vai adotando através da autoridade sanitária do Estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo fizemos uma reunião também no período da tarde com os poderes representados aqui, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, bem como também a Assembleia Legislativa. Então esses poderes representados aqui pelos seus chefes, seus presidentes, tivemos uma boa conversa no sentido de pedir o apoio, reforçar o apoio à autoridade sanitária do Estado. Foi muito bem recebido por todos os poderes para que a gente tenha um alinhamento das ações e que haja um acatamento em todo o Estado de Santa Catarina das normas expedidas pelo governo do Estado através da Secretaria do Estado da Saúde, bem como também alinhamos a prorrogação, informamos aos poderes e aos prefeitos também a necessidade que nós entendemos seguindo as medidas orientadas pela Organização Mundial de Saúde na prevenção do contágio do coronavírus para que a gente diminua essa curva, a prorrogação de mais sete dias dessa quarentena já estabelecida aqui em Santa Catarina com alguma flexibilização no que diz respeito a obras públicas e também obras civis, de construção civil e também na questão dos bancos que a partir de amanhã, segunda-feira, passam a funcionar com uma série de restrições emitidas também por portaria do Centro de Operações e Emergência em Saúde aqui de Santa Catarina. Muito obrigado a todos e fiquem em casa porque a gente não consegue recuperar as vidas humanas, a economia nós vamos recuperar, os empregos nós vamos recuperar, mas as vidas humanas nós não conseguimos resgatar. Então o nosso valor é um valor que sopesa, bota isso na balança e entende que o momento é aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, vamos proteger os mais vulneráveis, aqueles grupos que se encontram em grau de vulnerabilidade para que a gente tenha então uma saída desse processo que ainda não iniciou com o menor impacto possível, mitigando os efeitos e diminuindo o número de mortos aqui em Santa Catarina. Muito obrigado a todos.